A regra do jogo com a audiência fraca, a diretoria precisa fazer discurso motivacional para a equipe. O trio de protagonistas dos piores dias da novela da Globo perdeu para os 10 mandamentos, voto de divulgação. Amora, multidiretora da regra do jogo com a equipe na novela para tentar elevar os anos. E a tua novela da 21 era esperada como a salvadora da pátria após a audiência desastrosa da antecessora Babilônia. Mas até agora não decolou. A diretoria pediu que seu pessoal não se deixasse abalar pela audiência. Comentou que o autor João Emanuel Carneiro passou por algo parecido com a novela favorita que só engrenou perto dos 100 capítulos. Segundo Amora, João Emanuel tem uma névoa nas mãos, ao contrário dos autores de Babilônia, que estavam perdidos. Os ouvintes do discurso continuacional entenderam que ela se referia aos sumos da trama, que aliás é boa, só que o público não encantou ainda. Em seus piores dias, a audiência da regra do jogo ficou 20 pontos e a novela chegou a perder para o juizamento do mesmo 10 mandamentos aqui da Reposa. Em 2022, em 2022, para o público tão tradicional da Grada, Missoura, Carioca. É bem bom.